Olá, aqui é o Alexandre Odo. Vamos falar de novo sobre regularidade e concentração. Como fazer um treino e melhorar a cada volta? Bom, você que já vem acompanhando o nosso canal, você está gostando dos nossos vídeos? Comente aqui como você faz para ter regularidade e concentração. Comente aqui para poder compartilhar com nossos outros alunos, outros internautas, sobre a sua experiência em relação a esses vídeos e como você faz para melhorar a cada volta. Bom, hoje eu vou explicar para vocês como fazer um treino que você vai realmente estar evoluindo aí pouco a pouco. Vamos lá. É importante no kartismo você treinar bastante, tá? Quanto mais você treina, melhor você fica. Bom, quando você vai iniciar um treino, um treino normal, não é só uma tomada de tempo, mas digamos que você vai, participa de um campeonato e aí você vai uma semana antes e tal para poder treinar. Então você vai fazer uma bateria. Nessa bateria, não se preocupe muito numa bateria de lazer, de treino, em chegar na frente, em passar todo mundo e tudo mais. Não, se preocupe em identificar um traçado rápido, como você virar uma volta rápida, aonde são os pontos referenciais para você frear, contornar a curva, reacelerar, ideais para que você consiga fazer voltas rápidas e melhorando a cada volta. Então, nesse caso, como é uma bateria de treino em si, né? Você pode começar fazendo, estabelecendo, como eu falo, uma volta padrão. O que é uma volta padrão? Vamos supor que o melhor tempo da pista, um recorde lá, um tempo muito baixo, seja 40 segundos redondo, 40.0, tá? Então você vai, sai para dar a volta, você não vai fazer 40.0 de cara, né? Estabeleça uma volta padrão, onde você não abuse muito nas freadas, você não abuse muito no contorno de curvas, você faça uma volta, também não tão lenta, uma volta rápida, não tão abusada, né? Aonde você não corra riscos nas tomadas, nas freadas. Faça uma volta padrão, uma volta conservadora, onde não haja riscos. Vamos supor que essa volta conservadora vai resultar num tempo aí de 41 segundos, tá? Um segundo mais lento do que a volta recorde da pista. Legal. Então você estabeleceu uma volta padrão, aonde não houve muito esforço para você completá-la, e de forma até que você consiga repeti-la bem facilmente. Você consegue repetir essa volta? Faça uma volta facilmente, porque ela é padrão, tá lá virando 41, 41, 41, ok. Aí quando você conseguir fazer três voltas padrão, iguaizinhas, 41.0, 41.0, 41.0, é aí que você vai fazer as mudanças. Mais uma mudança por vez. Então, depois dessas três voltas iguais, você na quarta volta, você fala assim, vou mudar apenas a freada na curva 1. Então, beleza. O ponto de freada na curva 1 na volta padrão era no início da zebra, na esquerda aqui. Era no início da zebra ainda na reta. Aí você fala, vou tentar frear agora no meio da zebra, uns dois ou três metros depois do ponto que eu estava freando. Aí você faz esse teste, freia forte, contorna, e aí você conseguiu deixar o carro estável. Legal. Espera fechar a volta, e aí você vai vir no cronômetro. Opa, quanto que virou? Eu estava virando 41.0 na padrão. Ah, virou 40.9. Opa, ganhei um décimo ali fazendo isso. Então, vou passar a fazer assim, vou passar a colocar essa freada diferente na minha volta padrão. Beleza. Depois você já pega e muda uma outra curva que seja importante, a curva 4. É muito importante porque antecede a reta oposta, por exemplo. Então, você vai lá, muda o ponto de freada na curva 4, tá? E aí você vai, espera fechar a volta, e quando fechar a volta você vai ver qual o tempo, o resultante. Então, digamos que melhorou dois décimos, só essa mudança de freada na curva 4. E aí, virou de 40.9, está virando 40.7. Legal. Você vai colocar esse mesmo jeito de frear na sua volta padrão. Então, agora essa sua volta padrão já está 40.7. E assim por diante. Você vai mudar uma freada, você vai mudar um ponto de reaceleração, vai tentar reacelerar um pouco antes em determinada curva. Mas, faça isso curva a curva. Altere somente um item por vez. Porque se você alterar o jeito de fazer em duas curvas, e numa curva você ganhar tempo, e na outra curva você perder tempo, você vai achar que não teve efeito, que deu na mesma. Porque o que você ganhou em uma, anulou na outra. Ou então, se ganhar tempo, você ganhou tempo em qual das duas? De repente você ganhou, na verdade, três décimos nessa e nada nessa, você vai achar que você ganhou um décimo e meio em cada uma. E não é. Então, por isso que é importante você vai a cada volta alterando curva por curva, ponto por ponto. E aí, vão haver casos que você vai mudar o jeito de fazer determinada curva e vai piorar seu tempo. Quando piorar, você volta a fazer o que você fazia na volta padrão. E aí você vai conseguir melhorando, 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 até encontrar um tempo bem próximo do recorde ali, 40.0 e assim por diante. Então, essa é a dica que você deve fazer, deve manter, deve se perguntar. E aí, para ir melhorando, volta a volta. Ok? Bom, volto a dizer, se você gostou ou não gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui para a gente. É muito importante para nós. E eu quero aproveitar e convidá-lo para a Semana do Kart. A Semana do Kart é um evento 100% online e 100% gratuito aqui na internet, onde você vai receber mais dicas como essa. Você vai receber informações técnicas sobre kart, sobre o patrocínio, sobre organizações de campeonatos e tudo mais. Então, se você se interessou, cadastre-se aqui no link abaixo, apenas seu nome e e-mail e receba os links das apresentações quando da Semana do Kart. Ok? Então, espero você lá, deixe seu comentário aqui e muito obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!